Quem sabe canta como a gente poder homenagear as nossas mãezinhas, principalmente a nossa mãezinha lá no céu. Cantando bonito, alegre e feliz. O que é que Deus nos visita? Se Ele me curar, hoje que se forma e se faz dolor, onde está a paz? Eu vou lhe contar desse meu amor. Seu Pai, quando soube que eu teria um filho nosso primeiro, não quis aceitar e só quis matar o primeiro. Primeiro é meio, preferir perder meu marido, o homem que eu mais queria, para ter você. Se Ele me curar, hoje estou disposto a falar a verdade. Seu Pai não morreu, anda por aí na mesma cidade. Se Ele me curar, porque até hoje ainda há de humilho. Deus vai saber que homem, quer homem, não mata o filho. Eu parti pra luta, fui lavadeira, emprendei a vida. Mas ganhei a guerra, pois nesta terra nada me dividirá. Mas valendo a pena, enfrentei sozinha esta vida dura. Pra chegar aqui e assistir agora a essa boa luta. Se me perguntar, onde ser o café nem me diga nada. Eu comecei a chorar, pelo que passei nesta longa estrada. Se ele me perguntar, por que chorar tanto, meu mãe me diz. Eu sou bom me explicar, que nunca até hoje fui tão feliz. Eu sou bom me explicar, que nunca até hoje.